Enquanto ela não chega Eu vou falando com vocês Tá tudo bem? Eu tô bem, pra vocês que estão perguntando se eu tô bem Eu tô ótima Essa quarentena tá até que sendo produtiva, viu? Cansei de ficar em casa sem sair Amiga, continua assistindo essa live Porque a gente vai te dar bastante ideia de coisa pra fazer, tá bom? E a produção tá bloqueando a minha luz Aê, produção, obrigada Tudo bem, se for pra me dar morango eu deixo você bloquear a minha luz Manda um beijo pra Davi Miguel Manda um beijo pra Carolina Silva Pra todo mundo Foquinha, quando você chegar, manda um oi Se você estiver aí já, né? Não sei A produção é o Lucas Mas é mais legal chamar o Lucas de produção Porque dá um nome meio oficial, né? Ô produção 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 Faz um favor pra mim, produção Por favorzinho Fecha a janela ali, por favor Tá mó barulheira Muito obrigada Aê, agora nós não temos aquela poluição sonora chata Que isso é... Ai Nossa, meu Deus A produção quebrou tudo Gente, ele estragou tudo Era o início de um sonho Então tudo errado Ele derrubou aqui o... A luz e o carregador É porque a gente tá na maior gambiarra Olha Eita, minha câmera tá suja Pera Cadê? Aqui Ó Ali tá a luz Aí tem esse cabo E ao mesmo tempo tá carregando meu celular Aí aqui eu apoio meu celular Entendeu? Pra conseguir passar aqui Aí ele passou por baixo do fio E derrubou tudo Porque ele é delicado Como um furacão Oi Siena, meu anjo Tudo bem? A produção é totalmente A pessoa que eu adoraria Sair pra tomar um café no meio da tarde Olha o convite aí Tá? A Foquinha já tava lá Ah, você já tá aqui Ah, ela tá aqui Brotei Brotou Brota no bailão Por desespero de seus Go live with Connecting Uhul Oi Você tá sempre gata Com essas coisas Ah, até parece Agora quem fala A nossa produção hoje em dia É só pra ficar em casa mesmo Mas a gente faz É isso Pra ir na sala e voltar Passei o iluminador Pra ficar de quarentena Amiga, eu tô passando até perfume Pra vir fazer live Não sei o que tá acontecendo É porque o tédio é tão grande Que a gente já dá uma incrementada Pra ter o que fazer, assim, né? Pra levantar o astral Como tá a sua quarentena? Ai, tá de boa por enquanto Porque eu tô Não tô parando em nenhum momento Eu ainda tô trabalhando bastante Tô gravando muito pro meu canal Lá no meu canal tem vídeo Três vezes por semana, né? Tô nem trabalhador É bastante coisa Tô fazendo live Live no meu canal Live no Instagram E além disso Quando eu não tenho Um trabalho Ou vídeo Pra gravarem nada Eu aproveito pra ver série Pra ver filme Pra fazer faxina Tudo Fazer faxina Eu já não curto Mas eu tenho que fazer, né? Inclusive eu tenho que Lá no Lúcio Tá ali, ó A Lúcia tá olhando Eu tô olhando pra Lúcia Eu tô fingindo que não tô vendo Nem me fala Eu vou deixando uma pilha Daqui a pouco bate a realidade E eu tenho que lavar Ai, tem que lavar Muito triste Não vai lavar sozinha Mas você tá assistindo, sério Que sério que você tá assistindo? Olha Eu tô agora Eu tô várias coisas, né? Mas eu amo reality show, né? Eu amo reality show Amo Aí Big Brother Tô sempre assistindo Sempre que dá bola Bota no pay per view Você assistiu ontem? Assisti, gente Tudo Tudo pra mim Maravilhoso Eu fico assim Tá e tá Eu gosto de você Aí chega na hora Que a pessoa sair Eu fico tipo Ah, mas tadinho É, não Mas assim É isso A gente torce Sai Beleza Beijo Tchau Passou, entendeu? Deixa o pessoal ser feliz Mas pra mim O paredão É o momento auge Da minha quarentena Entendeu? Porque eu espero Esse dia chegar Abro um vinho Como uma comida Entendeu? Ah, ela é fina Entendeu? Não, é sério É tipo assim Um momento auge Eu pego uma água Eu pego uma água E fico na frente da TV Super ansiosa também É uma delícia, cara Meu, e é uma ansiedade assim Que não dá pra controlar, né? Sim, meu Eu amo E aí é um grande evento pra mim Então, o paredão Big Brother Mas o que mais você tá assistindo? Eu tô assistindo Soltos e Floripa Você já viu? Não, o que é isso? É um reality show Da Amazon Prime Que é de solteiros Numa casa Tipo de férias com ex Tem Eu amo Solteiro sem ex É, eu amo isso Outro Mas um outro Um outro que eu amo muito Que eu assisti Maratonês Deve ter visto Ou ouvido falar É o casamento às cegas Você viu isso? Sim, eu tô assistindo É muito legal É muito legal Eu já assisti tudo Eu amo Cara, mas eu não consegui assistir tudo Porque aconteceu Eu comecei a assistir Com as meninas do Now United Então a gente meio que prometeu Assistir juntas Só que cara A gente não tá juntas Ah não, gente E aí eu vou ligar a TV Eu fico mal Mas eu tenho certeza Que ela já deve ter assistido tudo E eu tô aqui Sendo vista Eu vou perguntar Não, você vai ter que assistir Não vai ter como esperar não, amiga É, ó Tempos de quarentena Tempos difíceis Não dá pra aguardar Não dá A gente tem que correr Agora uma coisa Que eu não tenho muita paciência Pra assistir É filme Mas eu tento E eu me esforço Porque sabe por quê? O que acontece? Eu começo a assistir E aí se o começo do filme É muito chato Eu não consigo ficar Eu não consigo permanecer E aí eu durmo E quando eu acordo Eu geralmente acordo lá pro final E tá todo mundo Nossa, que filme incrível E eu fico muito frustrada Porque eu dormi, sabe? Ah, eu sou assim também Com o filme eu sou assim também Eu durmo E aí Eu não sei o que acontece Tipo Eu durmo O filme pode estar mais legal Aí chega um momento ali Que eu dou uma pescada E eu moro com meu namorado, né? E aí a gente assiste Aí é sempre assim Ele fica Tá vendo? Ele Você dormiu? Aí ele fala Quando você para de comentar Porque eu adoro comentar Tipo Eu reajo, sabe? Eu reajo Eu também, eu também As pessoas me odeiam Falando no meio do filme Aí de repente Eu parei de reagir Com o silêncio Ele fala Tá dormindo Aí ele já me dá umas cutucadas Eu não, não, não Tô vendo, tô vendo Aí uma coisa muito engraçada Que aconteceu uma vez Foi tipo assim Acabou Tipo o filme Perdi o final Aí O André falou assim Ai não, tá bom Eu falei Ai, volta Deixa eu só ver o final Aí ele volta Eu dormi de novo Ah, não Eu não posso julgar Gente O que que acontece? E aí as pessoas ficam muito bravas comigo Mas eu tento E aí eu parei De assistir filme Só que o último filme Que eu tentei assistir Foi um filme de terror Eu assisti A Casa do Cera Ah, sei Medo Eu parei no meio Porque eu também tava bem cansada Eu tava tarde já Eu comecei a assistir tipo meia-noite assim E aí eu parei no meio Mas cara Muito tenso Eu ia parar de qualquer jeito Eu acho Porque eu tava meio desesperada É, né Ah não Mas pra dormir Deus me livre Não, filme de terror é tenso Eu fico tenso Mas é bom Porque você fica mais acordada, né É, você fica mais acordada Porque você tá com medo Mas assim Eu falei Não, tô com sono Vou dormir Tem um espelho Bem de na entrada do meu quarto Assim, sabe Então eu conseguia ver o resto da casa Só que não dava pra ver tudo E aí eu Eu ficava tipo deitada Aí eu olhava Ai, eu me sou Muito medo Eu não conseguia Fazer nada depois E aí eu tirei o filme pra dormir Não consegui dormir Eu demorei bastante Tipo umas duas horas pra dormir Eu pegava o celular E tem aquela coisa de tipo Ai, se eu não abrir o olho O monstro não vai me ver também Não vai vir Eu só assim Aí ficou assim, ó Tipo Ai, dorme, dorme, dorme Mas você tá vendo alguma série? Então Eu tô assistindo Friends de novo Porque eu amo Friends Você gosta? Ai, eu amo Muito Viu, gente? Meus fãs não gostam de Friends Mentira Eu não sei se eles são novos Eu não sei se é porque eles são novos Eu também sou nova Mas geralmente a galera da minha idade Não gosta muito de Friends Geralmente são pessoas que já, tipo Vivem do jeito que eles vivem, sabe Tipo, vai sozinho Não sei o que, sabe Mas posso falar? Não entende Se fosse hoje Tipo, se lançasse hoje Exatamente aquilo Eu não sei se eu ia gostar É Verdade Tipo assim Porque eu vi faz tempo, né? Não sei se você Quanto tempo que você Quando que você viu Há quanto tempo que você viu Friends pela primeira vez Mas eu vi há muito tempo Então, tipo assim Hoje eu não sei se parece sentido Eu amo Porque eu tenho esse amor de fã E pra mim Qualquer momento que eu ligar e ver Eu vou amar e vou ver, entendeu? Mas eu não sei Se estreasse hoje Daquele mesmo jeito Eu ia gostar Não sei Ah, eu gosto muito, cara Eu tô na sexta temporada E eu nunca tinha terminado Friends Mas é agora Ah Mas eu já assisto há muito tempo Tipo, eu assistia Aí pulava o episódio Eu nunca tinha assistido certinho, sabe E agora eu tô assistindo certinho É sensacional Tipo, a história é muito engraçada Eu não sei como eles É, não é maravilhoso As minhas piadas são muito geniais E aí eu falo assim Eu tô assistindo Friends e tal E a maioria dos meus fãs falando Tipo, não gosto, não gosto Eu falo assim Como alguém não gosta de jornal? Chocada Tipo, coração partido Mas era muito diferente as coisas, né Tipo, quando eles vão procurar apartamento Eles pegam o jornalzinho Pra procurar apartamento Tipo, não tem aplicativo Não tem mensagem Não tem WhatsApp Não tem WhatsApp É tudo tipo Não tem nem SMS Eu achei Eu ficava chocada Vendo eles Não tinham celular, nada Assim Então é muito diferente O jeito que a vida era lá, né Exatamente Eles passavam juntos Juntos E aí eu acho muito delícia Eu queria viver nessa época Pra falar a verdade Ai, dá, não dá Eu amo Eu amo a internet Mas deve ser muito legal também Tipo, não ter nada assim Você ter que se ver mesmo Pra ver a pessoa, sabe? Mas é Não, maravilhoso Por isso que eu acho que Muita gente que vê A X-Train não gosta muito Porque é muito outra realidade Assim É É um negócio que a gente não vive mais Não vive mais É real Mas outro reality Que eu comecei a ver Mas ainda não fui a fundo É o The Circle The Circle Brasil Da Netflix Eu vi sobre Que a Qual o nome dela mesmo? A loira Giovanni Bank Isso Ela tá apresentando Aquilo é sobre o quê? Eu não entendi É móvel? Então, é assim As pessoas ficam num prédio Num mesmo prédio Cada uma num apartamento E aí elas não se veem Não se conhecem Elas só se falam Pelo The Circle Que é um Tipo, um Um chat de voz Assim, que fica na TV Aí você tem seu avatar Seu perfil Só que as pessoas podem Tipo Falar o que elas quiserem E fingir ser Quem elas quiserem ser Entendeu? Aí tem um prêmio e tal Quem consegue Quem é o mais popular Na rede No The Circle Entre eles Ganha e tudo mais E aí é legal Porque aí você vê O que as pessoas fazem As pessoas As pessoas mentem Fingindo que são uma pessoa E não são Então é bem legal Mas eu preciso terminar ainda Tô bem no comecinho E tem o O original é gringo E agora Vem pro Brasil Entendeu? Tudo Então tem vários pra assistir Ah, mas eu amo Quando o reality Vem pro Brasil Porque o Brasil Sempre é muito louco Assim Parece que as pessoas São meio Mais sem filtros Que elas São meio louconas E aí sai O resultado Sensacional Tem, sim Eu gosto também Muito É muito engraçado Olha Eu vou te perguntar uma coisa A resposta pra mim é não Mas você gostou de Rajadão? Dá pra você ouvir? Gostei Você não gostou? Eu não gostei de Rajadão Que saco Eu queria gostar Porque tá todo mundo É um hino E eu tô assim Gente, eu não gostei Então Não é uma música Não é a música Minha música preferida do álbum É porque assim Sempre muda, né? Eu não ouvi muito do álbum ainda Mas pelo que eu já ouvi Não é a minha preferida E tal Que tipo Eu vou botar pra ficar ouvindo Mas eu gostei Eu achei uma Bem icônica Assim, sabe? É? Eu achei meio assim Um louvorzão É, meio louvor Começou Os inimigos vão cair E você vai ser De Rajadão Sua inveja não é Não tem lugar Sabe? Mas do nada Vira um eletrônico Vira uma reivindica Então E aí eu fiquei confusa Falei O que que é isso? É louvoro não é Né? Tipo isso Mas eu achei meio engraçado É tipo Vou fazer uma comparação bem tosse Que não é comparando as músicas, tá? Mas sabe o começo De Onda Diferente? Tem A noite Está Aí você fica assim Meu O que que tá acontecendo? De repente começa a música Entendeu? Eu acho que é uma quebra legal Que dá assim Esse começo do Rajadão Aí de repente Um eletrônico É que eu achei o eletrônico Não sei Pablo, olha Eu gosto muito dessas músicas Eu amo Então não foi Qual que você gostou mais do álbum? Eu não ouvi Eu só ouvi Rajadão Ah Porque o que acontece Eu como artista Como cantora Eu me sinto um pouco mal Escutando coisas que vazaram, sabe? Ah sim, eu também Eu fico assim Tipo Meu Trabalho da Pablo Não vou ouvir Eu também Então eu ouvi Porque tava no Twitter E aí eu comecei a escutar E todo mundo tava falando Eu falei Eu preciso escutar Essa foi a única que eu me rendi Mas quando eu faço a música Eu fico muito mal de escutar Antes Porque eu falo assim Imagina se fosse com a minha música Eu falo Sim, mas já tá Já tá no Spotify Já? Ah, então eu tô perdendo meu tempo mesmo Tá perdendo tempo Tá muito bom Tem um monte de gente Que tá lançando álbum E se não lançou Alguém já fez um favor De vazar, né? Exatamente Mas é muito chato isso Quando vaza, né? É chato pro artista, né? Pras pessoas É sensacional Mas... Aham Tipo, eu acho que o povo tá sem fazer E aí eles falam Hum, hoje eu vou hackear o sistema de um artista E vou roubar a música Pois é, isso é muito chato A Dua Lipa mesmo, né? O álbum dela vazou Eu ouvi o Carrie E... Só, eu acho É, não ouvi nenhuma E aí ela antecipou o lançamento, né? Agora é dia 27 Tô louca pra ouvir esse álbum Porque eu amo muito a Dua Lipa Eu amo a Dua Lipa Quem me mostrou o Carrie Foi o Lucas Que é aqui da minha produção Ah, é? Ele... Ó, vou tocar umas músicas pra você Aí ele colocou o Cherry Aí eu gostei bastante Como é? Making me real, real bad I'm real, real sad É bem legalzinho Ai, eu tô louca Eu sou apaixonada pela Dua Tipo, uma das minhas artistas preferidas hoje Assim O estilo dela é sensacional Eu amo Ela é muito inspiração Eu faço umas coisas Às vezes quando eu tô meio no TED Que é tipo... Se chama mood board Então é tipo Eu tenho várias fotos de inspirações Sabe? E aí eu faço uma... Como se fosse uma grávida colada Assim, mora Sim E ela tá sempre lá Tem tipo, pelo menos... Principalmente de maquiagem, cara Eu amo Os looks que ela faz Assim, de cabelo e maquiagem Sensacionais Os looks dela são incríveis E eu entrevistei ela, né? Quando ela veio pro Brasil Ai, tudo Tudo Nossa, foi tudo Muito Quando ela veio Ela ainda não tava tão forte Como ela tá agora Tanto que ela veio Abrir o show do Coldplay Nem era... Tipo, ela nem veio Pro show dela Aí ela acabou fazendo Um show Numa casa de show Aqui em São Paulo Na Áudio, eu acho E aí eu já amava Porque eu... Nossa, eu amo muito ela Faz um tempo E aí eu fui O show dela bombou e tal E aí eu entrevistei ela Já tinha lançado a New Rules E aí ela é muito legal Muito legal Tipo, mesmo assim Muito fofa Fala tudo, sabe? Bem, tipo, solta Ah, eu amei Foi muito legal Eu tenho um pouco de medo Às vezes De, tipo, conhecer artistas E eu não... Decepcionar Não se decepcionar Porque eu nunca... Assim, eu não julgo as pessoas Por um momento só Porque isso já aconteceu comigo Entendeu? Tipo, eu tenho um momento Que eu sei lá Eu tava passando mal Ou eu tava ruim Eu não sei o quê E aí as pessoas Nossa, que idiota, sabe? E aí eu fico, tipo Mas eu não sou assim Foi, tipo, aquele momento, sabe? Então eu tento não julgar Mas eu tenho muito medo De ter uma experiência ruim Lembrada daquilo que tá sempre, sabe? Ai, é isso? Ai, eu fico pensando Será que ela foi odiou? Será que foi ruim? Eu não sei o quê Ai, sim Às vezes dá esse medinho mesmo Às vezes acontece mesmo Às vezes, tipo, a pessoa Por exemplo A minha maior... Uma artista que eu mais amo No mundo é a Rihanna Só que ela tem um jeito Que eu acho que, tipo Não deve ser fácil entrevistar ela Ela deve ser meio... Não sei se ela é muito aberta Então eu tenho muito medo É meu jeito de entrevistar ela Mas eu tenho muito medo, sabe? É daquele medo de, tipo A pessoa ser grossa Mas não porque ela é grossa Ou ela tá te odiando, sabe? E aí você fica mal Eu tenho medo Sim E o ruim é que, assim Como artista, às vezes Você que leva a bomba, né? Se você é grosso Sim Então eu tento entender ao máximo Porque também deve ser O caso da Rihanna Cara, a Rihanna não pode respirar Que todo mundo vai estar lá Tirando foto Todo mundo vai estar lá falando Então deve... Por isso que as pessoas Assim, bem grandonas mesmo No mundo inteiro Elas já são mais... Mais... Exato Sim Então, lembra o dia Lembra o dia que a gente foi Tentar entrevistar as minhas Generou mix Nossa, o perrengue, gente Gente, o perrengue Vocês sabem que minha mãe Sua mãe que me levou, né? Sim O Lucas tava me falando Que vocês, tipo Dirigiram a mil por hora, assim Pra chegar Gente, foi muito engraçado A gente tava no evento, né? De Night United Que eu tava apresentando E aí eu tava com... Eu fui embora com o ponto Que eu tava usando Eu fui embora Com o radinho Com o negócio A gente entrou correndo no carro Pra ir logo e tal Quando eu olhei Eu tava com o ponto Tanto que o Lucas me ajudou A ir entregar depois pra eles É, mas a gente saiu tão desesperada Do evento, tipo Porque, assim Por exemplo O evento acabava Às 4h40 E a gente tinha Tinha voltado Do Leromix às 5h Tipo E se chegasse 5h01 A gente não ia fazer nada Não ia tirar foto Não ia me entrevistar Não ia fazer nada Pois a gente saiu desse evento Tipo 4h45, assim E a gente voou Voou A gente dirigiu a 1h por hora E tava um trânsito Assim na parte do hotel delas Tava trânsito Foi um terceiro tão grande E eu cheguei assim Já bolada Quanto chorando Porque eu não ia conseguir tirar foto Mas deixaram de tirar foto Pelo menos É, rolou É, eu ia se entrevistar elas E não rolou Porque... É, também, né Não consegui Mas saiu vídeo no meu canal Tudo É, o meu vídeo O meu momento com elas, né Com o vídeo Saiu no FabChin Que aí foi só eu conversando com elas Mas, cara A Leipa foi muito fofa comigo E eu fiquei muito feliz Muito Ela chegou E ela falou assim Você parece comigo Porque eu tava com o meu cabelo Também no dia Aí eu quase chamei Ela falou que ela gostou Da minha maquiagem E eu fico assim Eu sou muito de boa Pra falar com o artista Mesmo que eu goste bastante Eu sou mais de boa Eu não sei Parece que eu tô falando Com uma pessoa normal Você viu Normal Aí eu... É, aí eu falo normal Mas depois que acontece Eu fico pensando sobre, sabe Tipo, cara Eu acabei de falar Com as meninas do Little Mix E eu fico meio... Depois que vem o surto, né Depois que passa, não é? Sim Depois que passa Eu fico tipo, cara Elas são tão incríveis E eu não ia pro show No dia Você não ia? Eu não ia Não tinha ingresso Não tinha nada Ah, é verdade E elas perguntaram Você vai pro show? Aí eu falei assim Não, não vou pro show Aí elas Ah, que pena Aí eu saí O povo que trabalha com elas E tudo Eles falam assim Quantas pessoas estão com vocês? E aí eles deram o ingresso Assim, de última hora Então Eu e as meninas na Inara A gente tinha ensaio No horário do show Então a gente já saiu Um pouco mais cedo do ensaio E a gente voou pro show A gente só perdeu Tipo, as duas primeiras músicas Mentira, deu certo Seu terno Ai, que demais E as meninas estavam assim Imagina a gente consegue ir pro show Eu falei Olha, posso tentar Mas não sei se rola E cara, quando aconteceu Foi uma noite tão legal A gente se divertiu tanto Foi muito legal Incrível A gente tava trabalhando tanto A semana inteira Ensaiando pra caramba Quando a gente chegou lá Foi tipo Momento de desligar Assim, sabe? Parecia que Ai, que legal E a Sina A Sina é muito fã delas, né? Ela é A Sina E eu levei a Hayley também Que ela é fotógrafa do Nayar Ela é muito fã também A Hayley até mais que a Sina Eu acho Aí, como eu tinha poucos Eu queria levar todo mundo, né? Eu tentei Mas, cara, impossível Um monte de gente Então eles falaram assim Eles não queriam levar ninguém Mas eu consegui três Aí eu falei assim Vamos ser justas Vamos ver as pessoas Que gostam bastante mesmo O resto Nem conhecia a Lidromix Aí eu fui e falei Com elas E a gente foi Mas, cara A gente nunca mais Vamos esquecer daquilo Foi muito legal E depois ela ainda Me respondeu na DM A Lay Ela É Eu postei um vídeo com ela Falando assim Ah, quando ela descobriu Que ela tem uma gêmea Aí ela mudou o coração E aí eu Pra puxar assunto, né? Vai que Eu falei assim Eu falei assim Amiga Eu falei pra ela Que eu consegui ir pro show No fim das contas Porque ela tinha me perguntado Eu falei não Mas eu consegui E aí ela falou Ai, que incrível Fico muito feliz E me mandou uns corações Eu fiquei tipo Ai, que legal Já quero colado já, gente Já quero esse fit Imagina Ela é muito bonita Ela é muito, muito E depois Nesse dia No dia seguinte, aliás Eu fui gravar O programa da Sabrina E aí eu fiz uma maquiagem Tipo, parecida com a dela Que ela tava com umas pedrinhas No olho É Se você olhar lá No dia do programa da Sabrina Tava com umas pedrinhas também Porque Inspirações Inspirações Adorei Aliás, você tá falando Com o pessoal do Night United? Vocês estão se falando bastante? A gente se falou Antes de ontem Por uma ligação de vídeo Mas é assim A gente passa tanto tempo junto Que quando a gente vai pra casa A gente fica tipo Em casa mesmo, sabe? Ai, cansei Vai pra lá Vai embora, vai embora Não, a gente conversa Mas assim Um pouquinho Inclusive a Savannah Que é o novo membro Ela acabou de mandar uma mensagem A gente vai A gente vai fazer uma ligação Hoje mais tarde Mas assim A gente sempre tenta Manter contato Sabe? Eu falei com a Cina Esses dias também Mas não é um negócio Tipo, olha A gente vai pro grupo E a gente conversa horas Entendeu? Isso não acontece Porque a gente Meu, tanto tempo junto Que quando quer pra casa A gente nem quer saber Nossa, mas é Mas a gente até ia gravar Até legal contar aqui Porque muita gente Me cobrou o vídeo Do meu vídeo Porque sempre que vocês Que tá todo mundo aqui Eu gravo pro meu canal, né? Já é de lei, né? Na United Foquinha E aí não rolou E a galera ficou me cobrando Cadê a gente que ganhou nada Todo mundo teve que ir embora Há anos Por causa da história do coronavírus, né? Foi muito tenso O dia que falaram assim Vocês vão ter que ir embora Hoje por causa do coronavírus Porque se começar a fechar As fronteiras dos países Vocês vão ficar presos Aqui no Brasil Então a gente ficou em desespero E aí o último Que era pra ser o penúltimo, né? Mas virou o último A gente foi gravar O programa da Maísa No programa da Maísa Tipo, compraram os voos A gente tava no programa da Maísa Tipo, às quatro O voo era às sete Tipo, isso, sabe? E o meu vídeo Era tipo, nesse meio tempo Foi muito rápido Então a gente acabou de gravar A gente foi direto pro hotel Algumas pessoas Tiveram que fazer mala Em tipo, cinco minutos Assim E já foram pro aeroporto Foi um negócio muito Loucura Quase perderam o voo O primeiro a ir embora Foi o Josh O voo dele Que era às sete da noite Então ele não teve tempo Pra respirar E eu não sei como Ele fez a mala tão rápido Mas ele fez Ele fez tipo E foi embora Gente, chocada E foi cada um Pro seu país mesmo? Cada um pro seu país Algumas pessoas foram Tipo, a Hei-Yoon Foi pra Los Angeles Ah, tá Mas eu acho que Todo o resto Foi todo mundo pra casa A gente também tava morrendo De saudade da família Porque a gente Tinha ficado tanto tempo longe Sabe? Nossa, meu Deve ser muito louco Tem uma galera Que tem namorado E fica com saudade também É A Rina Ela sempre fala Ah, tô com saudade do Do Andy Tô com saudade do Do... Aí Eles ficavam Desesperados Precisavam ver Mas, ai Deu tudo certo Eu pensei que não ia Sinceramente Falei Todo mundo vai perder o voo Nesse rolê Meu, que medo Não vai dar nada certo Você já perdeu algum voo Na sua vida? Já Teve uma vez Eu fui fazer O que que era? Sabe aquela série Narcos? Aham Eu fui fazer Eu fui pra pré-estreia Na Colômbia É, foi isso Na Colômbia E aí Eu fui E precisava de carteirinha De vacinação Da Febre Amarela E aí Falaram assim Ah, você tem? Eu falei Tenho, né A empresa que tava me levando Fala assim Ah, você tem? Eu falei Tenho Tipo, eu fiz Eu tomei a vacina Quando eu fui pra Manaus E tal Ah, não Beleza, tá bom Cheguei no aeroporto Vou fazer meu check-in Ah, vacinação Entreguei a carteirinha Aí a mulher falou assim Não, eu preciso Da carteirinha internacional Aí eu Oi Não sabia disso Ninguém me falou Aí ela falou assim Não, tudo bem Tem um posto aqui No aeroporto mesmo Que você pode ir lá E eles trocam na hora pra você Só que não tá aberto E abri Tipo assim Meu embarque era 8h30 E aí o postinho abria 8h30 E eu falei pra mulher Não, vai dar certo Eu vou lá rapidão Volta aqui Ela falou assim Não, porque você só pode fazer o check-in Até sei lá quantas horas antes E aí ferrou Aí eu não consegui Tive que Aí conseguiram mudar meu voo Ainda pra mais tarde Eu não perdi total Mas tipo Eu tava em Guarulhos Aeroporto de Guarulhos Aí eu tive que voltar pra casa E voltar pra lá de novo Meu Mó caos Eu já perdi vários voos Na minha vida Porque também Eu imagino que você viaja muito, né? Eu já Mas a pior situação que já rolou Foi quando um voo foi cancelado Porque aí é um bafafá muito grande É E esse bafafá já rolou duas vezes Comigo Pra onde você ia? Uma foi na Índia E a outra foi em Nova York Só que a de Nova York foi pior Eu acho que é da Índia ainda Porque o que acontece De Nova York tava eu A Sina O Noah E o Josh E a Rayun Nós fomos viajar juntos Amigos Friends E aí Lá em Nova York De lá a gente ia pra algum lugar Pra fazer Tipo Foto pra Pepsi Assim E o que acontece Nessa Ia começar tipo No dia seguinte E tal horas E não era um voo enorme Era tipo De Nova York pra Los Angeles Cancelaram esse voo Menina Pensa Todo mundo em desespero E agora Cancelou o voo Cancelou o voo Mas aí A gente tinha que Tipo Dar um jeito Falar com o povo Da companhia aérea Eles acharam Outro voo De graça pra gente Só que Esse outro voo Só ia Sair tipo Na outra semana Assim sabe Pô Então não teve jeito E aí o que aconteceu A XAX Que é a nossa empresa Conseguiu um hotel Pra gente No Brooklyn A gente teve que Atravessar Nova York Pra gente chegar No Brooklyn E ficar nesse hotel E aí a gente voltou Pro aeroporto Quando eles conseguiram Outro voo Só que esse voo Deu errado também Meu Deus Deu tudo errado Que zica O voo foi cancelado E aí a gente teve que Ficar dormindo no aeroporto Por horas e horas E horas e horas Tipo A gente ficou Tipo umas 10 horas No aeroporto dormindo E aí Por fim Conseguimos um voo Mas a gente foi Tudo separado Eu acho que o Noah Deu sorte Ele foi num voo De primeira classe Aí o resto A gente foi Num voo business class Que também é muito bom E aí Foi um voo direto Foi incrível A gente chegou No horário Deu tudo certo Que sorte Chocada Mas cara Foi horrível Foi horrível E a gente teve que Atravessar Nova York Vai e volta Com mala pesada Meu Eu não voltava pra casa Fazia muito tempo Já A gente já tava viajando Há muito tempo Então eu não aguentava mais Ver avião Nada A gente entrava no avião Cancelava o voo Queria explodir tudo A galera nem imagina Ficar vendo glamour As viagens É Parece que é tudo lindo E a gente Quando conseguiu Business class Porque isso não acontece A gente A gente voou economia Então quando conseguiu Business class Todo mundo no store Finalmente Até que gostei Até que gostei Mas demorou Demorou pra tirar Mas deve passar muito perrengue Deve ter muitas histórias De perrengue De viagem Um de cancelar Também que foi horrível Foi na Índia Que O que acontecia Da Índia A gente tava numa cidade Da Índia Que era tipo Mumbai A gente tinha viajado Pra Sei lá Outra cidade Por um dia Só pra fazer um negócio Então a gente Deixou todas as malas Em Mumbai Aí a gente Dessa cidade Ia voltar pra Mumbai E ir pra tipo Pras Filipinas Sei lá Na verdade A gente ia pra Londres Lembrei A gente ia pra Londres Tá O que acontece Todo mundo vai pra essa cidade Chega nessa cidade Cancela o voo Meu Deus Gente Pra quê? E aí todas as malas Estão em Mumbai O desperdo da mala Gente O desperdo da mala Todas as malas Em Mumbai E aí a gente pensando O que que vamos fazer Não sei o quê Pra conseguir outro voo A gente ia ter que sair De onde a gente tava Porque a gente tava Tipo pra entrar Num avião já Então a gente ia ter que sair Pra área de check-in De novo Só que se você sai Da área de check-in Você precisa ter um voo Pra entrar de novo Senão você não entra Não tem conversa Então Algumas pessoas Ficaram lá dentro Porque eles estavam Com medo da gente sair E não poder entrar mais Eu sei que Conseguiram um voo Pra gente Mas tipo Só pra metade do grupo Que tinha disponível lá Aí a gente saiu correndo Porque era tipo Era 8h05 8h10 Era o voo A gente saiu correndo Pro portão Perdemos o voo Não deixaram a gente entrar E aí a mesma coisa A gente ficou dormindo Horas e horas No avião Pois o que aconteceu Umas duas pessoas Da produção Voltaram pra Mumbai Pra buscar nossas malas Eu Eu consegui Direto pra Londres Só que eu fiquei Um dia inteiro No Londres Sem mala E tipo Tava fedida De tipo 50 horas No aeroporto E as outras pessoas Só chegaram tipo 3 dias depois Lá em Londres Foi um grande perguntei Meu Deus Meu Deus Gente Que tenso Tem muita história Caraca Muita história O nosso problema é que tem tipo 15 pessoas Nem 15 É tipo 20 e poucos Porque tem produção Tem isso Tem aquilo É Então toda vez que a gente Vai viajar É um negócio enorme É muita gente Tem vaga Se dá algo errado Sabe E aí quando dá errado É errado mesmo É bem tempo Meu Que tenso Porque precisa de todo mundo Não adianta Não estar todo mundo Nas coisas É E aí O ruim é que também A gente tipo Isso a gente já começou a mudar Porque a gente viu Que não dá certo Porque às vezes assim Se eu tenho um negócio amanhã Eles dão o voo Tipo Pra hoje à noite E aí se dá errado Já era A gente perde E foi o que aconteceu Em Londres lá Londres A gente chegou Na outra recona Felizmente conseguimos Adiar tudo E quase que Todo mundo não entra Também em Londres Quando chegaram Foi bem engraçado Gente Não Eu lembro que em janeiro Teve a live No meu canal Do Grammy Que eu tinha te chamado Você lembra? Aham E aí você ia ter uma viagem Também era tipo isso Você ia pra A gente ia ficar em Los Angeles Tipo no dia seguinte Aham Aí você não pôde estar aqui Não Eu fiquei muito triste Eu lembro que rolou esse Grammy Eu ficava tipo Mas eu quero ir Calma Eu queria viajar o meu voo Mas não rolou Não rolou Porque era muito em cima também Era tipo isso Você ia ficar muito em cima Se dava alguma coisa errada É Pior que você me chamou muito antes E aí eu falando pra você Que falou Gente Pelo amor de Deus Me dá meu voo E aí tipo Dois dias antes de eu viajar Eles me dão meu voo Então é um negócio É muito ó Mas eu tenho que estar sempre parada Porque eles também Tipo às vezes os planos mudam Então é tudo Tó Se eu voar daqui a cinco minutos Então a gente tem que estar pronto E nessa situação do Corona Adiou muita coisa de vocês Que vocês vão fazer Sim A gente tinha Come Together Tour Né Ah é Que ia acontecer É Eu não posso falar Não vai acontecer Mas na verdade posso Tipo É meio óbvio que não vai Agora Que dia Que dia que começava Boa pergunta Ia começar Em junho Se eu não me engano As datas iam ser anunciadas Dia 18 de março Então a gente não estava Com tudo direitinho A gente estava fechando Por isso que a gente Demorou um pouco Para anunciar as datas Só que veio esse Corona aí Cara Mudou tudo E a gente não tem ideia Para que mudou ainda O que aconteceu Porque também Tem essa coisa De tudo Tudo do entretenimento Ser cancelado Ao mesmo tempo Tudo Então tudo vai acontecer Ao mesmo tempo Tipo O fim do ano Vai estar lotado de coisa Você viu Que o Lollapalooza Que era em abril Foi adiado Para o fim de semana Da CCXP Eu vi Todo mundo falou disso também Não gente Não dá Pior que eu sou tipo Meio desligada Com essas coisas E eu falei assim Ah mas a galera Vai para o Lollapalooza Não Mas a galera Tipo Para mim Nem me liguei Mas quando eu comecei A prestar atenção mesmo Cara Vai ser tudo No fim do ano Então E artistas também Que vem com a Então é uma coisa Muito delicada De tipo Isso não está Na mesma data disso E aquilo não está Na mesma data do outro Entendeu Então é muito difícil Decidir Por isso que A galera da nossa equipe Está avaliando bem Essa situação Para ver quando Que a gente Faz a Come Together Tour Acontecer É porque vai ter que esperar Também saber Quando vai acabar isso Porque não dá para saber Tanto que tem vários artistas Jogando a turnê Que ia ser cena Para o ano que vem já Para o ano que vem Vamos deixar para o ano que vem Porque não sabemos É Tipo A gente está prevendo Para novembro Mas também Com as orientações Que a gente recebe Do nosso lindo governo Talvez não tão cedo Então Não dá para saber Que saco Mas eu estava Eu fiquei muito triste Porque eu estava louca Para o show da Billie Eilish Aqui no Brasil Eu estava louca Para muita coisa Eu estava principalmente louca Para o Coachella Que para a gente Eu ia esse ano Eu estava vendo Aqui também Puta que merda E eu falava Palabrana lá Ups Kids não ligam É gente Kids Está tudo bem Não tem problema Mas isso acontece Não foi nada demais também Eu ia Eu ia E eu estava muito ansiosa Para ver o Frank Ocean Que eu amo O Frank Ocean Tinha muitos artistas Que eu amava mesmo Onita, Pablo Tipo Eu ia ficar muito orgulhosa É No palco do Coachella Tipo Caraca O Brasil aí Sabe Eu estava muito animada Para muitas coisas Porém Foi o início De um sonho E até pelo artigo No Brasil também Sim Ela ia vir Eu nem sei Que tour que ela ia vir Eu não sou super fã Da Taylor Mas Lover Ah Lover tour Que eu vi O álbum dela Eu não sou super fã Da Taylor Mas O que aconteceu Essa semana Eu comecei a Tipo Ver coisas sobre ela E O que ela fala Assim Eu gostei bastante Da mensagem E aí Eu comecei a pensar Eu quero assistir Miss Americana Que é o Documentário Do Do Netflix Da Netflix Do da É menina ou menina? É da Eu acho que é da É Não tem gênero É Como é? D D D Mas eu acho que é da Netflix Então E aí Eu tô querendo muito assistir Porque a mensagem Que ela passa É muito top É Quem fala top? Eu Mas enfim Topper Topperson Topperson Mas o documentário É muito legal Eu assisti É Aproveita essa quarentena E assiste Que é bem legal E você viu toda a história Da treta do Kanye West? Ah eu vi Mas essa história Não acaba né? Nossa Meu Agora vazou o vídeo inteiro Da conversa deles E aí dá pra ver Que a Taylor Tava certa Ai meu Deus Gente Basta isso É engraçado Deu documentário É que tipo Sempre culparam ela Mesmo assim Sem ter todas as provas Mesmo a música Sendo bem assim Já ficou Agora é cara Porque sim Mas enfim Essa Eu não sei Dos detalhes da treta Não sei o que aconteceu Mas gente Pra mim é muito claro Que a Taylor Tava certa E é isso Pois é Depois Vai no meu canal Depois Tem todos os detalhes Mas o que eu sempre falo Esse assunto Mas é É toda essa treta Porque eu Na época A Kim Kardashian Soltou um vídeo Da conversa do Kanye Com a Taylor Pro telefone Que ele falava Da música pra ela E aí tipo assim Naquele momento Que a Taylor falou Que não sabia Que ele ia fazer isso Que ia ter algumas coisas Na música A Kim foi lá E soltou esse vídeo Tipo assim Olha o que que cobra Entendeu? E aí a Taylor falou Que não Que a frase lá Mais tensa Da música e tal E que ele ia usar O corpo dela Lá no clipe Ela não sabia E aí todo mundo Se virou contra ela Só que agora Vazou a versão total Da gravação E realmente Não tem ele falando Daquela frase Específica da música Entendeu? E aí ou seja Taylor estava certo Certíssimo É tipo Ele informou ela Que ele ia fazer Uma música E falou tipo Uma frasezinha ali Que não era Mais a parte Que era pra ter Falado mesmo Ele deixou quietinho E aí não é tão legal Era mais fácil Se ele falar Pô desculpa Eu ouvi comentário Aqui ó A Gabi Souza A Foquinha É a Anny do nada Só os fatos Pra qualquer coisa Desse mundo Eu tô assim ó Gente eu também Eu só faço isso agora Que mania Socorro Não é Eu acho que todo mundo Que usa Twitter Nesse mundo Pegou essa mania E não Não tira É natural Não tenho como Gente E aí eu amo Quando alguém faz Que aí eu não Fico sozinha E quando você Você não conhece A pessoa Mas aí ela faz Isso pra você Quebra o gelo total Você já vira amigo Na hora Nossa super Eu durante a entrevista Do Redstone Tinha uns Uns fãs Na plateia Que estavam fazendo isso Aí eu ficava assim ó Me comunicando com eles Atravagindo Maravilhoso Eu amo Novo cumprimento Do coronavírus É isso gente Não pode dar a mão Não pode abraçar Só faz assim É isso Pronto Vou te reconhecer Ai olha Vou te dizer Que eu tô com um pouco De saudade do Do exterior Do mundo exterior Mas eu tô aprendendo Bastante sobre mim Nesse tempo de quarentena Ou você tá na Na loucura também Você quer sair Então Eu sou muito Imperativa né Eu gosto de sair Mas assim Por um lado Eu tô me obrigando A ficar em casa Que é bom Então tipo assim Eu tava numa levada Muito louca de trabalho Assim Você também né Tipo Sem dormir Direito Sabe Tipo Estressado Muita coisa na cabeça E tal Então agora Eu ainda tô trabalhando Fazendo coisa em casa Mas eu tô com tempo Pra dormir Comer direito Isso é bom né Tô aproveitando pra isso Então dormir mais tarde Quer dizer Acordar mais tarde No caso Ah dormir mais tarde Funciona também É também Eu tô nessa Nessa mesma vibe assim De tipo Aproveitar sabe Porque eu tava Também nesse mesmo ritmo Que você Loucura Loucura Eu também Eu ia estar viajando agora Se eu não tivesse Eu ia pro Havaí Porque Felizmente eu tinha ganhado Uma viagem pro Havaí Fiquei bem feliz Não rolou Mas tudo bem Tipo Tudo bem Poxa Mas como assim você tinha ganhado Uma viagem Eu tinha ganhado de presente Uma viagem pro Havaí Poxa Tinha ganhado uma viagem E Depois do Havaí Eu ia pra Costa Rica Logo em seguida Logo em seguida Logo em seguida também Em Caribe Eu ia ter Não acredito Mas Mas assim Eu tava pensando Que eu queria muito Ficar em casa Porque eu tava Cansadérrima Assim De tudo Fazer tour Estar em Los Angeles E estar com Na United Por mais que seja Super incrível É muito cansativo Cansativo Ainda mais porque Tipo Você sabe como as pessoas falam Então além de você Ter que fazer O seu trabalho Você tem que escutar Opiniões alheias E aí é tipo Muito, muito, muito Estressante Mas Eu ia viajar Ia ser incrível Porém Eu não ia desligar Sabe Porque a Inglaterra Com os olhos em mim Tipo Ah, tô trabalhando e tal Então esse momento Que eu tô em casa Assim Tá mais tranquilo Assim Eu tô tipo Eu mereci isso também Sabe Então é Ah, então é Tá ok Tá fazendo alguma coisa Que tipo Você não fazia Que você precisava Tipo, sei lá Cuidar da pele Do cabelo Ficar sem rede social Um pouco Coisas assim Alimentação Melhorou muito Era o que eu precisava Redes sociais Infelizmente Ao invés de eu estar Largando Eu tô usando Porque eu fico no TED Aí eu vou lá E eu vou ali Também Dá uma olhadinha no celular Apesar que eu tô me mantendo Bem ocupada Mas essa coisa da alimentação Cara A minha alimentação É muito, muito, muito Muito desregulada Por causa da tour e tudo Sabe Sim A alimentação muda Em todos os países Então isso já é muito difícil Tipo, alimento diferente É Mas até quando eu tô aqui no Brasil O que acontece? O nosso dia É espalhado muito diferente E tudo muda todos os dias Então eu não Às vezes eu deixava de comer Assim Isso é até minha culpa Mas é tipo Às vezes eu tô trabalhando demais Eu deixava de comer Ou a gente tipo Ah, não dava tempo De fazer uma pausa Ou eu comia tipo Correndo Que nem uma louca Sabe Ou come besteira O que eu até percebi É que agora Eu não tô conseguindo comer Metade do que eu comia Porque eu acho que eu fiquei Tanto tempo sem comer Nessa tour Que eu tipo Sabe Não consigo mais comer tanto Então eu tô tentando Me reeducar Eu tô tentando comer O quanto eu tenho que comer mesmo Porque eu já sou Eu sempre fui magreirinha Sabe Sendo biotipo Então se eu não como o suficiente Cara Eu perco muita massa magra E aí Deu um regime Tudo Pra eu fazer Regime E gente Dieta na verdade Dieta E Reeducação alimentar Isso Isso Então é uma coisa assim Tipo de manhã Cheio de proteína Pra eu não ficar tipo morta Entendeu E aí ela Meu De manhã Eu tenho que comer Três ovos Eu não consigo Eu como Nossa E não consigo também Não consigo É muita comida pra mim E antes eu conseguia Porque o tanto de atividade Que eu faço Eu danço Eu canto Então era uma quantidade normal Pra mim Eu comia que nem um dragão E hoje em dia Eu não consigo Não vai E aí eu tô tentando Mas difícil E você tem que comer do que? Além dos três ovos Só três ovos Come e para Não, mas eu tô Eu tô tentando manter uma Opa, que é isso? Alguém chega Pelo amor de Deus Não entra aqui É Não deixa entrar Coronavirus Não tá tudo certo O que eu tô comendo É tipo arroz Feijão Arroz integral Lentilha Depende Eu substituo Aí sempre uma proteína Geralmente carne Peixe, frango Essas coisas E bastante salada Legumes Coisas boas Enfim Eu tô tentando comer Como uma princesa E eu cozinhei, tá? Hoje eu fiz uma picanha Me senti muito Você jura? Uhum Ó Fiz uma picanha Foi incrível Adorei Olha Cozinheira toda Ela Você sabe cozinhar? Ah, em base do básico Eu sou péssima Aqui em casa eu cozinhei Minha namorada Ele arrasa E aí eu lavo a louça Entendeu? A gente faz esse acordo Porque eu sou péssima Aqui eu cozinhei Mas ninguém quer lavar a louça Né, produção? Ei, produção Vamos lavar essa louça É, eu falo Quem cozinha Não lava Pois é Não tá funcionando Esse sistema aqui E aí eu vou ter que denunciar Tem que denunciar Tem que colaborar aí Entendeu? Tem que se dividir Fazer a divisão de tarefas Então, mas eu comecei Cozinhando o quê? Nuggets? Fazendo um Macintese de microondas E agora eu tô na picanha Ou seja, já vemos Uma evolução aí Uma evolução Uma lasanha Um escondidinho Um bolo Uma torta Então vamos na fé Eu tô morrendo de vontade De fazer bolo Não sei porque Acho que em casa Não dá de comer bolo Não dá tipo bolinho Assim, cenoura Ai, que delícia Eu quero fazer De cafezinho da tarde Eu amo É tudo pra mim Ai, eu amo também Eu tô comendo, viu? Bolo não é difícil fazer Não é fácil, né? Mas eu tenho preguiça Esse que é o problema Mas é uma coisa engraçada Que eu tô tipo Eu tô comendo assim, ó Café da manhã Almoço Café da tarde Jantar Tipo, eu não faço isso Sempre na correria do dia a dia Então é bom, né? Mas tô comendo Tô aproveitando pra comer mesmo Então, cara Melhor coisa Uma das coisas Que eu vou investir muito Quando eu puder, né? Quando eu tiver minha própria casa Minha vida certinha Eu vou investir em, tipo Comidinha, assim Certinho Porque, meu Faz toda a diferença E é engraçado Que você percebe O seu corpo respondendo Eu não sei você Mas eu quando eu como direitinho Assim, eu fico com mais energia Eu fico com vontade de viver Assim Mas é saúde, né? Tipo, é saudável E você fica bem Tipo, tudo melhor Assim, você fica comendo Só besteira E coisa que não é saudável Você fica mal, né? Tipo, isso realmente Reflete no corpo mesmo Mas que é bom Uma besteira É bom também, né? É só ter um equilíbrio na vida Né, meu? Ah, sim Tem que ter, assim Um prazerzinho também Ainda mais agora Que é meio É um período meio complicado Pra mentir todo mundo Então lá Ai, é, gente Vamos comer chocolate Massa É Mas vamos mais Porque depois a gente chora Porque a gente fez isso É Mas se divertam, gente Como é isso que é É Só que Regulem Porque é muito importante Ó, outra coisa Tipo, parece que Não comam porque É besteira Mas não é só isso Agora, também, é muito importante Todo mundo tá com a imunidade Nos trins Exatamente A gente tem que ter que Com a imunidade boa Forte Se limita com chocolates E massas E afins Porém Sua imunidade tem que estar ali Ó, em dia Porque se o coronavirus chegar Você tem que aguentar Não, eu acho que é tipo Equilíbrio mesmo, sabe? É comer fruta Legumes, salada Proteína Come chocolate também Mas não deixe de comer O resto que é saudável, sabe? É isso Se alimentem Direitinho Façam os seus exercícios Se vocês quiserem também Eu tô saudável Façam os seus exercícios Mas eu não fiz Faz quatro dias Eu estou totalmente Decepcionada comigo mesma Eu tô assim também, Anny Eu fiz até Eu baixei um aplicativo ali Fiz ioga Em casa Acordei inteira dolorida No dia seguinte Porque lá Eu parava E eu falei Ai, vou dar um tempinho Tô muito dolorida Nunca mais fiz Ai, eu gosto dessa dorzinha Que eu acho que eu sinto Essa dorzinha Desde que eu sou pequena É Mas eu tô acostumada E tudo Então, ai, essa dorzinha Já faz parte da minha vida Eu amo Sim, sim Boca Gente, vocês têm alguma pergunta? Oi, desculpa Não, Nabo Pode falar Ah, eu só ia falar Se alguém tem pergunta Pra gente Mande perguntas É, porque a gente tá aqui Já há 47 minutos falando Somos tagarelas, sim Falando um pouco Peraí, deixa eu abrir a caixa de perguntas Porque a galera tá aqui, ó Foquinha maravilhosa Oi, oi, oi Coração Essa pergunta a gente já falou demais Eles perguntaram Se eu queimei a picanha Ninguém tem fé em mim na cozinha Fico mal Ó, ó O que disse Lucas? Tá muito boa Viu? Ó Estava muito boa Fazou? Olha, não tem nenhuma pergunta Galera Invistam nessas perguntas aí Ou também não Não precisa É que a galera manda pergunta No chat aqui Daí passa É Mas ou é uma pergunta assim Meio que eu já respondi É, né? Tipo Vai ter show? Eu fico assim Amigo Não Ah, ó Você já viu Brooklyn Nine-Nine? Já Boa Eu quero ver Eu não vejo nada Eu me sinto muito fluida Da sociedade É muito legal É divertido, entendeu? É uma série gostosa de ver Porque não é tensa Você não vai ficar com medo Você não vai ficar com medo Não é suspense Você não vai chorar Você vai se divertir, sabe? É bem levinha Ai, tudo Eu tô procurando essas séries Pra recomendar pra galera No... No... Na quarentena Quase não sai Mas é muito legal a gente Assistir essas coisas mais leves Porque às vezes a gente, né? A gente se afunda num buraco Isso Uma bala Que não sai mais Depois que assiste a série Pois é, não Se você abrir a Netflix Que você tem lá Uma sugestão Tipo É a série que chama Pandemia É? Gente Nem quero ver isso agora Não A gente já tá vivendo uma Não precisa Tipo, ó É muito legal É muito legal Todo mundo se informar Tipo, a gente precisa assistir O noticiário A gente precisa ler notícias Pra gente saber Como tá o nosso mundo E como que a gente pode Fazer pra melhorar Porém Quando você já sabe Você não precisa ficar Se afundando ali, né? Já sabe Exato Então você vai lá Gente, eu assisti Uma série chamada Drop Dead Diva Ah, que foi? Eu não assisti É muito fofinha É muito fofinha É uma advogada Que vai pro corpo De uma patricinha Uma patricinha Que vai pro corpo Da advogada E aí a vida delas muda É muito legal mesmo Tem Don't trust the bitch In the apartment 24 Ai, essa é ótima Mas falei É tudo também É muito engraçadinho E é tipo leve Não é uma história assim Incrível, sabe? Não é uma série Nossa, minha favorita Mas é muito delícia Jane the Virgin É muito legal Também É muito boa É muito boa É engraçado, gente Essas séries são uma delícia De assistir durante quarentena Tipo, te distrai de verdade Sim, eu amo Tem uma série que não é leve nesse sentido Mas também não é tensa pra ver nesse momento É Elite, né? Você assistiu Elite? Eu vou começar no momento certo Porque acontece Eu tô estudando bastante espanhol agora Ah, é? Então eu quero começar a assistir Mas eu quero assistir com Legenda Espanhol Porque aí já vai ser um Um treino Ah, falando em espanhol A minha escola de espanhol aqui A NN está pedindo Pra eu mandar um abraço Para os alunos aqui Da KNN Foz do Iguaçu Então um abraço Falando da KNN Eu tô precisando Fazer aula de espanhol Porque tem isso Inclusive Semana que vem Estreia La Casa de Papel E eu entrevistei Então, mas faça É, então Não tem isso Tem um aplicativo Chamado Duolingo Eu acho que você já conhece Ah, sim Conheço É, não Ai, meu Deus É o quê? Carta? É Isso, muito bom Ele já tá higienizando a área Adorei Gosto assim Gosto assim E coitado do moço Que teve que vir aqui Tem que ficar andando Todo o apartamento Pois é É horrível É, ai Outra coisa Falando nesse pessoal Que trabalha bastante Que tem que trabalhar ainda Ajudem a comunidade, tá galera? Então se vocês pedirem comida Peçam de lugares pequenos Restaurantes pequenos Porque Esses restaurantes tem Os restaurantes maiores Eles vão Passar por esse momento E não vai acontecer nada Mas esses restaurantes pequenos Perder um mês De clientela e tudo Pode ser muito sério É muita coisa Isso Então sempre que vocês Foram fazer coisinhas assim Tentem ajudar o pessoal As lojas mais pequenininhas, tá? É E dá gorjeta Pro portador, né? Que leva Que entrega O entregador Isso Dá gorjeta pra todo mundo É isso Tanto é ajudar ao máximo Se vocês puderem Ninguém é obrigado a fazer nada Mas acho que é muito legal Se vocês puderem fazer isso Né? Isso Então, Foquinha Eu acho que foi isso Eu pensei É assim Você acha, né? Eu vou encerrar essa live Agora com você Porque eu vou anunciar Para os convidados de amanhã Mas muito obrigada Por falar comigo hoje Foi muito legal Obrigada, eu amei Demos várias dicas, né? É, demos várias dicas aqui, né? Eu adorei Obrigada pelo convite Eu amei É bom que dá uma esparecida Né? Nesse momento aí Nessa quarentena Obrigada, amei Tamo junto Eu que amei Um beijo Você também se cuide Um beijo pra todo mundo É nóis Lá vem as mãos É nóis Lá vem as mãos Então, Lucas Beijo Beijo Muito obrigada, Foquinha Por estar nessa live Comigo E agora eu vou anunciar O convidado Ou os convidados Os convidados de amanhã Ó Amanhã eu vou estar Com o professor de espanhol Da KNN Idiomas Tá, gente? Essa é a escola que eu faço E eles são sensacionais O professor, ele é chileno E ele foi alfabetizado lá E aqui também No Brasil Então ele tem as duas línguas Ele é sensacional Então venham assistir essa live Vão ser 30 minutinhos De espanhol aí Pra vocês aprenderem Pra vocês verem como eu tô também Talvez passe vergonha Talvez passe vergonha Mas tudo bem Vai valer a pena Um processo de aprendizado na vida E depois desses 30 minutos Vai ser um convidado especial Do KNN United Não vou falar quem Mas se vocês estiverem na live Vocês vão descobrir, tá bom? Então vai ser um convidado especial Vai ser muito legal E eu espero ver todos vocês amanhã Aqui comigo Muito obrigada por estarem